Olá, amigos do nosso canal Questiones, tudo bem, gente? Hoje não é também uma notícia alegre, né? Uma notícia muito triste, mais uma vez, o nosso Brasil sendo abalado aí, né? Agora, em São Paulo, um avião caiu já há 17 anos que não tinha algo nesse sentido, né? Tão grande, com passageiros e tal. Então, esse avião tinha ali cerca de 62 pessoas, sendo 4 tripulantes, né? Então, infelizmente, não teve ali sobreviventes e as investigações vão começar. Então, muitas pessoas estão especulando o que é que aconteceu, o que pode ter acontecido. Então, eu estava na Rede X no momento ali que começou a surgir as notícias, né? Logo que apareceu, aí eu vi o vídeo, porque pessoas lá de Vinhedo, que foi onde esse avião caiu, eles gravaram o vídeo e jogaram na internet, né? Porque ficaram assustados com o que viram. De repente, o pessoal estava olhando para o céu e um avião em espiral. Isso é o que tem levantado a dúvida na cabeça das pessoas. O porquê foi muito estranho, realmente, essa queda desse avião. O barulho estava muito forte, mostrando que os motores estavam em pleno funcionamento. Talvez, como leigo, né? Não sou especialista como leigo, então, talvez esse barulho poderia estar tão forte assim, pelas tentativas do piloto em tentar controlar, sei lá, fazer alguma coisa. Mas esse avião caiu de uma forma muito estranha em espiral e não conseguiu recuperar. Ele perdeu 5 km de altitude em menos de 2 minutos, gente. Isso é muito, é assim, um negócio surreal. Então, ele saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos. Não estava longe, né? Para a distância do avião. Em Vinhedo, ele já estava descendo, né? E acabou perdendo ali o controle e caindo. Caiu numa área, no quintal de uma casa, né? Os proprietários ali, aparentemente, nada sofreram, né? Porque caiu, não atingiu a casa em si. Bom, dê um like, deixe um comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito. Essa é uma das imagens, né? Uma das fotos do vídeo, né? Desse avião. Agora, o que acontece, gente? A dúvida na cabeça das pessoas, ó. Vamos ver aqui o vídeo do momento, né? Esse avião vem ali, ó. Girando, né? Girando, girando lá, ó. E acaba caindo. A dúvida na cabeça das pessoas é essa. Por quê? Eu assisti a live do rapaz lá do canal de aviões, acho que aviões e música, né? E ele trazendo os nomes técnicos, ele não entra na especulação, né? Ele não entrou nessa live na especulação de o que realmente pode ter levado a essa queda e tal. Mas ele deu uma dica, né? Pra que a gente pudesse entender isso, olha só. E tá repercutindo no mundo inteiro, gente. Esse vídeo agora e essa tragédia, né? Mas também tem pessoas que iam pegar o avião, mas acabou no último segundo não pegando. Mas pra você saber, ó, eu dei uma pesquisada e diz assim, ó. Um avião pode cair em parafuso porque entra em uma condição de voo descontrolada, onde ele gira em espiral descendente. Isso ocorre quando o fluxo de ar sobre as asas é interrompido, causando perda de sustentação e estabilidade. A recuperação exige técnicas específicas para interromper a rotação e restaurar o controle aerodinâmico. E pra isso acontecer, ele teria que estar muito, mas muito mais alto do que estava o avião. Então, por isso que ele não conseguiu. E quais os fatores que podem levar a essa condição? Perda de sustentação, né? Se o ângulo de ataque das asas for muito grande, o fluxo de ar sobre elas pode se separar, levando a perda de sustentação. Manobras bruscas, movimentos abruptos no controle, especialmente em baixa velocidade. Pode também fazer isso com a aeronave. Desbalanceamento de peso, então carga mal distribuída, então por isso que é muito importante a carga. Falha mecânica, problema nos sistemas de controle de voo, pode impedir que o piloto mantenha o controle adequado. Outro ponto, condições meteorológicas. Você vê que o tempo ali está feio, né? Tudo muito nublado, o pessoal ali está com blusa, está frio, a condição ali realmente visivelmente complicada. A gente não sabe como estava lá em cima. E uma outra última aqui, erro humano. Então, ou seja, ninguém sabe exatamente até agora. Vai ter que ter toda uma investigação para saber o que levou a esse problema. Bom, aquele canal do rapaz lá que viaja, também é o Esteban, do canal Esteban Pelo Mundo. Ele fez um vídeo há 11 dias falando desse avião, que é o ATR-72 da Voipass. Então, ele coloca no título ainda lá, né, se é perigoso ou não voar. O pessoal recortou um trecho do vídeo e eu quero que você assista, olha só. Então, veja, considerada a mais antiga do país, né, 29 anos, ele fala ali. Aí, ele pergunta, né, nesse trecho também, para a moça, né, se o avião é seguro e tal. E o que todos falam? Que é um avião seguro. É um avião que não tem problemas, assim, né, não tem um histórico, não teve nenhum acidente, né, e agora acontece esse. Então, por isso que a grande pergunta, muito estranha, o que é que levou a queda desse avião? É onde a investigação vai ter que acontecer e ser revelado, né, aí. Lembrando que, eu não lembro desde que ano, talvez seja desde 2013, não me lembro, não me recordo, mas foi a Dilma que assinou que a investigação de acidentes aéreas agora é sigilosa, né. Então, para a gente ter acesso aí, eu acho que vai demorar um pouco, ok. E vai ser revelado depois só o resultado e o processo da investigação, eu acredito que nós não teremos, né. Então, ele fez esse vídeo aí com essa moça. Bom, o que que nós temos na rede já? Gente, eu quero mostrar dois vídeos para vocês aqui e eu quero que vocês meditem sobre, né, sobre isso daqui, ó. Este rapaz aqui, por exemplo, eu quero que vocês vejam o testemunho dele, ó. Preste atenção. O que aconteceu? Não deu tempo de pegar? Não, eu estava comprado. É porque, como eu tinha, nós não sabíamos que ia ser por essa empresa aqui, ó. Nós precisávamos sair pela latanha, a latanha aqui estava fechada. Até que eu cheguei cedo. E fiquei esperando, fiquei, fiquei, e nada. Quando foi 11 horas, eu vim procurar aqui. Quando eu procurei, ele disse, rapaz, você não entra mais nesse avião, não. Porque já passou do limite de embarque, eu falei, eu pelejei, eu botei até uma pressãozinha nele. Moça, me coloca, me coloca dentro desse avião, eu tenho que ir, tenho que ir. Aí ele falou, não, mas não tem como. O que eu posso fazer por você é remarcar a sua passagem. Aí remarcou para 6h20. Quando você ficou sabendo que o avião caiu, que momento foi esse, o que você sentiu? Apoio, eu já agradeci aqui a Deus, já me deu uma emoção assim tão grande, que você não sabe. Estou aqui me tremendo, mas pena que estão... só Deus e eu que estão sabendo nesse momento. Tinha algum conhecido, algum amigo seu que acabou de embarcar? Não, mas ia embarcar quatro, mas eu, ó. Tem um ali, o outro foi lá para onde nós moramos ali na nossa casa, que a passagem dele foi remarcado só para domingo. Rapaz. Olha, então veja, né? Um atraso, ele chegou na hora, chegou até mais cedo, mas um atraso, ali um desencontro de informação nele, né? Acho que a falta de experiência com o aeroporto e tudo, acabou que salvou a vida dele, né? Bem, também tem aqui um outro testemunho que eu quero que você veja. Esse testemunho aqui também muito importante sobre essa questão de atraso, olha só. Aqui o voo, ele até está bastante emocionado, falando aqui no celular, está conversando com a família. A gente vai tentar falar com ele aqui. Dá licença, meu amigo, a gente está ao vivo aqui no jornal hoje. Você estava naquele grupo que acabou não embarcando, perderam a conexão? Eu cheguei aqui às 9h40, né? A latã estava fechada, mas eu voei essa aí pela Voa Express. Eu estava fazendo trabalho no Hospital Regional de Toledo, sou do Grupo Ideias. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando para ver se abriram. Normalmente, o aeroporto sempre tem ali alguém do Guixê, não tinha ninguém. Eu fiquei lá em cima, tomei o café, esperei. O microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Eu, quando desci, já era 10h30, tinha uma fila enorme aqui. Fiquei esperando, quando deu 10h41, mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais, porque é uma hora antes para o embarque. Nesse momento, eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim. E ele salvou a minha vida, cara. Eu vi que você acabou abraçando ele. Eu vi ele porque ele fez o trabalho dele. Se ele não tivesse feito o trabalho dele, talvez hoje eu não estaria nessa entrevista aqui. Desculpa. Não, imagina, a gente entende a sua emoção. Como que é seu nome? Meu nome é Adriano Assis. Você é de onde, Adriano? Sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. E você tinha algum conhecido que chegou a embarcar, conhecia alguém? Não, não. Nenhum conhecido. O que você estava falando agora no telefone? Estou falando com a minha família, assim, o pessoal deve estar agora ligando. E eu estava lá em cima, o pessoal que foi avisar, o cara, o avião caiu. Eu ainda falei assim, pô, cara, deve ser o livramento de Deus que o avião pode cair. Mas falei, no momento da raiva. Mas, assim, esse rapaz, eu até tenho que saber o nome dele, que eu nem sei ali. Realmente, ele salvou a minha vida. Você já conseguiu conversar com a sua família? Eles achavam que você estava... Não, eu estou ligando ainda. O pessoal, alguns não sabem. Estou ligando. Assim, desculpa, eu estou muito nervoso. Desculpa, eu estou... A gente entende. Então, aqui, depoimento do Adriano, que acabou também, nesse grupo aí, que acabou perdendo a conexão. Ele até falando, tentando conversar com a família e não conseguiu embarcar, não estava nesse avião. Traga. Aqui o voo, ele até está... Para vocês verem, né, pessoal. O exemplo que eu quero dar aqui, quero falar essa mensagem. Muitas vezes a gente atrasa, pede chave, sabe? Coisas acontecem que atrapalham outras coisas que tínhamos programado, né? São famosos imprevistos. Então, veja, esse rapaz aqui, o segundo, ele até fala que quando ele não conseguiu embarcar, ele, na hora da raiva, ele disse, né? Deixa, né? Então, talvez seja um livramento de Deus desse avião cair. Então, e na verdade foi, né? Agora, cabe a Deus, eu sei que isso vai surgir na cabeça de muitas pessoas, né? Ah, por que, então, uns embarcaram, outros não? Não, né? Porque Deus livra uns e outros não. Gente, a hora, infelizmente, vai chegar para todos, né? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Então, a hora, Deus sabe. Não era a hora dessas pessoas. Nove pessoas, se não me engano, ou dez pessoas ao todo, que não conseguiram embarcar. Perderam o voo e acabaram ganhando mais um tempo de vida. Uma nova chance. Porque é isso. É ganhar uma nova chance, né? Então, não saiu ainda. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez na hora que eu publicar já tenha informações. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não teve ainda revelado identidade das pessoas, quem estava a bordo. Ainda não se sabe, né? Nem mesmo ainda do piloto. Não divulgaram nada no momento que eu estou gravando. Então, quando esse vídeo for pro ar, provavelmente já vai ter, sim, aí alguma coisa, né? Então, a gente deseja força para os familiares, né? Que Deus possa confortar os corações, né? Hoje, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Talvez pais, mães, avós, filhos, né? Então, é somente Deus. Não tem palavras que a gente possa dizer que consiga confortar esses corações. Eu acho que nesse momento é um abraço. E é clamar muito a Deus pra que dê força pra essas pessoas. Pra que consigam seguir e prosseguir, né? Com tudo isso acontecendo. E que Deus possa receber em seus braços todas essas vítimas, né? Então, lembrando que há 17 anos não acontecia algo desse tamanho no Brasil. Então, agora, mais uma vez. E a primeira vez com essa voo e passe, né? Então, realmente, né, gente? Bom, deixe a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. Nosso canal aqui tem um caráter informativo. Muito informativo. Então, também com esses acontecimentos grandes, eu também busco trazer aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.